E aí, vovó, tudo bem? Tá bem. Tá bem? É. O que você tá fazendo hoje? Aqui, ó. É você aqui, ó. Sou burro. É a Francisca. É ele. Bonita, né? É. Ele para. Quem para? Com quem? Com ele, com essa aqui, ó. Sou eu, vó. Sou eu, Wally. É? É, tô com você hoje. Pois é. Eu tenho que deixar. Eu puxei a cena. Fui, vó. Você tá cansadinha hoje? Como é que você tá? Tô com cara. Com a fosta, cara. É? É. Tá querendo falar muito hoje, não? Não, não. Tá bem. Tô bem com você. É o coelho, vó. Coelho que gira. Hein? É o coelho que gira. É. É. Nossa senhora é cardíaca. Oi? É cardíaca. Cardíaca? Sou. É cardíaca. Sou tudo. É. Aí, não coelhe ela, não. Não coelhe ela, não. Porque ela é muito prega. Ah. Gente, eu coloquei um filme para assistir com ela aqui, ó. Ela tá até meio sonolenta. O filme antigo, Mul Walker, do Michael Jackson. E aí começou, o filme começa tocando um monte de música antiga, de quando o Michael Jackson era criança. E ela veio cantando todas, mas tipo, certinho, todas as músicas. E era um medley mudando o conteúdo de Deus. Mudando o conteúdo de Deus. E é aquela memória musical, né? Que continua. Eu fui ele. É uma das coisas fascinantes da música, isso. Essa memória que fica de qualquer forma, né, vó? É. Sempre vai lembrar da música. É. E eu vou comprar aquela roupa. Você quer comprar aquela roupa? É. Que ele é um ventilador. É. Você quer comprar um ventilador novo? É. Pra quê que você quer comprar um ventilador novo? É. Eu quero. Mas pra quê que você quer comprar? Botar no seu quarto? Pra mim. O ventilador do seu quarto tá novinho. A Claudia trocou. Eu vou fazer ele. Ele caiu e eu também, olha. Foi. Aí. É o coelho que gira. Porque o filme parou na parte de um coelho que tava dançando e girando. Aí ela ficou toda animadinha com o coelho, né, vó? Você tá gostando de assistir o filme comigo? É. Tá mesmo? É. Então tá. Você já lanchou hoje? Não. De manhã. Só te deram um lanche de manhã? Não. Foi de manhã. E o almoço? Ah, te deram almoço? Também. Deram almoço. Tem janta. Eu dei um lanchinho quando eu cheguei aqui, não foi? Foi. Dei um lanchinho, dei sua aguinha, que é importante. A gente aqui tinha um quadrinho de água, mas agora que tem mais gente, tem a cuidadora, tem eu, tem a Claudia. Hoje ela tá tomando bastante água e a cuidadora sempre lembra, mas tem um quadrinho que eu acho que agora fica em outro lugar, não fica mais na sala. Mas é importante né, vó? Beber a água, ficar bem hidratado. É. Ainda mais nesse calor. É importantíssimo. E ela já tá já se encaminhando pro fim da noite dela. Pra onde? Pra o Cero. Pra o Cero? É. Ela tá se encaminhando pra dormir já já, né? É. Daqui a pouco é hora da naninha. É. Né? É. Tem milhada. Tem o que? Tuara. Tuara? E você tem dormido legal? Tem dois. É? É. Você tem dois. Gente, outro dia eu fui levar ela pra passear e a gente saiu um pouquinho tarde daqui. É. Começou a escurecer. E só que escureceu muito rápido. Tipo uns 10 minutos e começou a escurecer. E era final da tarde. E cara, começou muito mosquito. A gente começou um vídeo muito legal no portão, pelo elevador. A gente deu uma passeada. Só que na hora, tipo, no meio do vídeo ficou com muito mosquito que ela foi irritada também. É melhor a gente se importar bem com a gente. Foi. E aí a gente correu pra casa e ficou aqui quietinho. Acabou que a gente nem postou esse vídeo. Eu vou ver o que dá pra salvar dele. E aí qualquer coisa a gente posta aqui com um vídeo extra. Talvez saia hoje um vídeo extra. E acabou que depois ela ficou bem cansada com a cara. Mas... Virei sem querer. Mas ela curtiu assim o início. Só que depois começa um mosquito muito absurdo. Né, avó? E aí a gente prefiriu voltar pra casa e ficar dentro de casa, né? É. Ninguém merece mosquito, né, avó? É. Ele botou até a casa de pão. Por que que ele botou? Ah, é porque ele é preto. É porque ele é preto? Não, ele fica com a olheira. A olheira. A olheira? É. A olheira é preta mesmo. Enquanto você não dorme, você fica cheio de olheira. Você fica preto. Tem razão. Tem coerência nos coisas que ela fala. É. Né, avó? É. Eu ri, a minha mãe chegou e eu fui pra casa. Você não tem olheira, né, avó? Porque você dorme bem, você dorme cedo. Come bem, come fruta, bebe água. Né? Tá com a pele boa. Então, tudo pra dar certo, né? É. Aí não tem olheira. Dorme tudo direitinho. Não, é daquela molinha. Aonde? Ali na porta. Ah, você que arranca a molinha da porta? É. Ah, é que ela tenta arrancar a chave do banheiro. Não, eu aporto aquelas erros cobridas pra ele e ele deixar sair do banheiro dele. Foi? Foi. Ah, tá. Então tá certo. Você pode fazer essas coisas, né? Você tem passe livre. É. Né? É. Eu vou. Gente, ó, não esquece de deixar... Eu vou deixar ela na partida da dona Inês. Filha da dona Inês? Quem é dona Inês? É ela. Sua amiga, dona Inês? É? É. E qual é o nome da filha da dona Inês? Ela é eu. Você é filha da dona Inês? Não, eu sou Francisca Euclice Munguia. Euclice Munguia, isso aí. É Francisca e Euclice ao mesmo tempo. Então tá certo. Gente, ó, o vídeo é um pouquinho mais curtinho. É, mas não esqueçam de deixar um comentário bonito pra essa vovó aqui lindão. E curtir o vídeo pra... O próximo... Ó, já tá até coçando. Pra que o próximo seja entregue pra vocês. Tem muita gente que reclama que o vídeo não tá chegando é porque você não tá comentando. Você não tá deixando um like. Nem que você deixe aqui, ó, um coraçãozinho como comentário. Isso ajuda o vídeo a ter o engajamento e a chegar a mais pessoas e chegar até você também. Então, curte e comenta. Né, avó? É. E agora... Agora não. Daqui a pouquinho a gente vai mimir. Vai pra ali. É. A gente vai pra lá. A gente vai. Você quer passear de noite. De noite tem mosquito. Tem. Tem certeza? Quer passear com mosquito? Quero. Então tá bom. Ela não vai passear com mosquito. Mas ela quer passear. Amanhã a gente passeia. Amanhã eu vencer. Eu queria que ele botasse pra baixo. É? É. Você quer ir lá pra baixo? Não. Ai, me dá aquela forma. Ah, tá. O coelho tá rodando. Daqui a pouco ele para. Então vamos dar tchau pro pessoal? Vamos. Manda um beijo assim, ó. Mua. Mua. Outro beijo. Outro beijo. Mua. Ela mandou um. Tá bom. Hahaha. Então é isso, gente. Curte. Curta. Compartilhe. Comente. Tá bom? Um beijão pra vocês e... Até amanhã, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. É isso aí. Uh.